Galera, eu tô aqui no Minecraft, mas hoje estou na melhor Adam de Jojo, galera. Sim, dizem que essa daqui é a melhor Adam de Jojo. Então hoje eu juntei dois amigos pra fazer um minigame muito legal, que é Minecraft Mas. Como funciona o Minecraft Mas? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível, e depois disso a gente vai tirar um PVP muito insano, onde o pau vai tourar, o filho vai chorar e a mãe não vai ver. Agora sim esse trampo tá valendo a pena. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 dias por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. Rapaziada, o download da Adam tá aqui na descrição. E bom, vamos falar com meus patos aqui hoje. E aí, rapaziada, vocês estão prontos pra perder, véi? Ridiculous. Lógico. Eu não conheço essa palavra aí, não. Ah, tá bom, viu? Mano, assim, galera, tem uma coisa positiva. Eu nunca assisti Jojo, eu entendo algumas coisas, mas eu nunca assisti Jojo. E tem outra coisa também positiva. Eu nunca joguei essa Adam, nunca. Isso aí, vai na fé, moleque. Então tem duas coisas. A única coisa que eu sei que é uma Adam de evolução, ali no canto superior esquerdo tem a vida e também o TP. E que também tem missão, etc, e craft. Então, bom, é bom vocês fazerem a missão, juntar a TP e olhar os craft, galera. É uma Adam bem tranquila. Clicando aqui primeiramente, já tem aqui pra você escolher o seu clã. Qual vai ser o clã de vocês? O meu vai ser o Brando. Aí, ó. Eu vou no Cujo. Hum, e você, Rinos? Eu vou Brando. Ó, mesmo que o meu, campeão. Ah, você clicando aqui, você escolhe sua pose, ó. Igual no anime, ó. Você viu? A pose, ó. Deixa eu ver a minha. São as poses de batalha. O que é isso? Da hora, né? Olha que da hora. Olha que da hora. Então, você tem umas poses muito massas, tá ligado? Aí você escolhe sua pose e tal. Aí o menu tem lá, missão de itens e missões. Então, tipo, as missões de itens, você gasta 100 TP pra ganhar uma flecha, 3.000 TP pra ganhar o Reckin, e tipo, 5.000 TP pra ganhar o Nudio, Spin, etc. Então, ó. Eu acho que eu já expliquei da Adam o suficiente pra vocês. Vocês acham que já vai tá valendo aí os 10 minutos? Não. Então, vamos então, ó. 1, 2, 3. Ih, tá valendo os 10 minutos, rapaziada. Olha que coisa boa. Eu já comecei com maçã e armadura. Mano. A sorte do maluco. É, então, o que que eu vou falar pra vocês? Aqui a pilhagem não é tão útil, tá? Então... Tá então safe. A pilhagem não é tão útil. O útil aqui eu acho que vai ser maçã. Lembrando, hein, galera, só vale 5 maçãs do CAP por PVP, hein? 5 maçãs do CAP. Eu tô aqui juntando minhas... Mano, eu ganho... Mano, eu tô ganhando muito item pra PVP. Meu Deus, eu tô ganhando muito item pra PVP. Meu Jesus amado. Eu só tô ganhando item de PVP, cara. Tipo, eu acho que o Minecraft olhou pra mim e falei... É, hoje é você que vai ganhar. Eu só ganhei item de PVP, mano. Não é possível. Deixa eu ver. Cara. É, tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Opa! CAP. Eu CAP? Já sei quem focar, então. Eu estou sentindo uma treta. Mano, eu sei... Peguei a espada com 14 danos. Vocês já perceberam que tem uns esqueletinhos aqui, véi? Eu sei. Eu quero ver pra que esses esqueletinhos servem. Eu sei que a Adam tem craft, véi. Oxi. Calma. A coluna de santo sente um pouco de dignidade em você. Fiquei com um de vida. Coluna de santo. Ativou ela? Ativei. Dá pra ativar? Sim. Eu tenho. Você tá usando? Calma. Eu fiquei com um de vida. Coração de santo. Cara, eu acho que eu virei um santo, véi. Tipo, eu não faço a mínima ideia do que seja isso, mas eu virei um santo, véi. É, eu não sei pra que serve, mas... Bom, eu virei um santo, rapaziada. Não sei se isso daí é bom ou ruim, mas a gente vai descobrir durante a Adam. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver os crafting, véi. Mano, eu acho muito massa você parar e explorar a Adam assim, sabe? Que você não conhece, etc. Tipo, eu acho muito da hora a gente jogar sem todo mundo conhecer a Adam, tá ligado? Porque que nem, tipo, a Naruto Jedi. Todo mundo conhece a Jedi e se eu pego pra jogar a Jedi, eu sei ruxar, mano. É papo de em 15 minutos eu fazer um barinhão na Jedi, tá ligado? Praticamente. É mentira! Eu ganhei um Jojo! O quê? Eu ganhei um Jojo! Eu ganhei um Jojo! Eu juro! Eu ganhei o Dirt Dash Donnie Dirt. Nossa, que que é isso? Mano, eu ganhei um Jojo, velho. Caraca, mano, como assim eu ganhei? Nossa, velho. Isso é bom? É ótimo, pô. Tô numa Adam de Jojo e eu ganhei um Jojo. Star Plant, onde eu ganhei? Star. Ah, eu acho que... Eu acho que o Jojo te escolhe, tá ligado? Ah, mano, na moral. É, é isso mesmo. Eu acho que o Jojo... O Jojo... É, o Jojo te escolhe. Você tem que ver o negócio da dignidade, deixa eu ver. Aí se você sobreviver, você ganha um Jojo, praticamente. Deixa eu ver. Olha lá, falou que eu não sou digno. Tá, falou que eu tenho um pouco de dignidade em mim. Deixa eu ver, coluna de santo. Tu falou que eu tenho um pouco de dignidade, acho que eu uso mais uma vez e... Cara... Ah, eu não sou digno. Como faz pra eu ser digno? Por que eu não sou digno? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Tá, tá falando que eu tenho dignidade aqui. Tá, tá falando que eu tenho um pouco errado ali. A coluna de santo tá falando que você tem... Cara, eu não faço a mínima ideia como eu ganho o Jojo, mas tipo, eu ganho o Jojo e eu queria compreender como eu faço pra ganhar mais Jojo australiano. É, não sei. Tem zumbi em Jojo? Você tem o quê? Zumbi? Mano, spawnou 500 milhões de pessoas aqui, eu preciso matar ele. Cara, eu tô fazendo a missão pra ganhar TP, é isso. Nossa, eu já tô lutando contra o Jonathan de Wester. Nossa, acho que esse cara é da primeira temporada, mano. Caraca. Eu tô lutando contra ele aqui, vou ver o drop, mano. Opa. Ah, é, não tem drop, né, galera? Burrão. Missões M2. Eita! Mano, olha essa missão aqui que eu tô, velho. Nossa, mano. É muito bicho, velho. Eu acho que eu vou de base. Nossa, é muito bicho. Tô lutando contra um vampiro aqui. É, 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 é um monte de vampiro, tipo, e eles não dão nada de TP, velho. Eu também. Mano, como assim? Que miseráveis, mano. Eles não me deram nada de TP, mano. Eles não me deram nada de TP, mano. Como assim, velho? A gente também não deu. Que miseráveis, velho. Eu acho que, eu acho que é essa aí, mano, aqui, ó. Que legal, o TP, velho. Acho que eles devem ser meio que o chefão, o boss. Ai, eu bati no zumbi, velho. Fico triste, deixa eu ver. Cara, eu não ganho nada de TP, mano. Nossa, muito bicho. Não, Maris, calma. Flecha misteriosa. Vou ter um peitoral, juro. Cara, eu ganhei a flecha misteriosa, velho. Essa flecha misteriosa é pra crafting, velho. Eu acho que, mano, que nossa, velho. Cara, tô gostando demais. Mas, galera, mano, vocês que gostam de Jojo, eu vou começar a assistir Jojo, mano. É sério, mano. Tipo, dizem que o anime é muito bom, velho. Os bichos não me dão TP, velho. Tem alguns que não dão realmente TP, tá ligado? Mas eu acho que você vai pegar o negócio da flecha. Porque eu peguei, tipo, eu não peguei TP, mas eu ganhei a flecha. Aqui, ó. A flecha é flecha e requin. Nossa, velho. Matamos vampiro? Gol de experience, aham. Cara, eu acho que fazendo a missão, você ganha alguns Jojos, pode ser. É, eu acho que eu tô desvendando. Deixa eu ver, coluna. Tá, essa coluna de santa serve pra nada. Esse coração de santa também não deve servir pra nada. Deve servir pra algum crafting. E esse daqui serve, mas eu não sei pra quê. Então, tá falando aqui. O cara sentiu... O cara sentiu que eu sou digno. Mas o que que essa dignidade vai me levar? Eu queria realmente entender. Cara, eu queria entender, mano. Ah, 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 o Tusk, com o Tusk Act 3, eu consigo Tusk Act 2. Ah, eu tô começando a compreender essa addon, velho. Galera, vai ser 880, ou não vai rushar muito nessa addon, ou não vai rushar nada, tá ligado? E tipo, nós... Por quê? É. E nós tem 4 minutos. Então, bom. Vai ser 4 minutos pra ver o máximo que vamos rushar, velho. Deixa eu ver. Eu tô lutando com o Tudio! Caraca, eu tô lutando com o Tudio! Eu já lutei contra ele. E o que que ele tropou? Cara, ele não é forte pra mim, sabia? Cara, mano, que addon massa de Jojo, velho. O que? Você já tá com o Jojo, não, tá? Tô, eu tô com o Jojo. Deixa eu ver. Ele me deu 50 de TP, mano. Ele me deu 50 de TP, velho. Caraca, 50 de TP é muito, velho. 3, 4... Ah! Esse cara não morre! Joseph Joystar. Beleza. Tô tudo contra o Joseph Joystar. Meus efeitos, tá passando? Não, tem um minuto ainda de efeito. Beleza. Cara, galera, se vocês não conseguem um Jojo, eu acho que eu ganho, tá ligado? Então... Ou vocês conseguem um Jojo, ou eu vou ganhar. Ou vocês conseguem um Jojo, né? Porque hoje a gente tem que conseguir. Então, mas vocês sabem como eu consegui um Jojo? Eu peguei do esqueleto. Aí do esqueleto eles dropam uns negocinhos, tá ligado? Esses negocinhos que o esqueleto dropou... É, ele dropou um coração. Um deles foi o Jojo. E sim, eu fiquei com um coração. Ao sobreviver a esse negócio de um coração, eu peguei um Jojo. Eu fiquei com um de vida. Aí você ganhou um Jojo? Sim, eu ganhei um Jojo. Eu vou fazer isso também. Uxi, eu fiquei com um de vida. Sim, você fica com um de vida quando você usa negócio de esqueleto, não é? O The Ward! Você ganhou o The Ward! Eu ganhei o The Ward. Mentira, 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 mentira. Sério? Sério. Aí apelou. Fazendo aquilo que eu te falei. Nossa, sérião, sérião? Como que usa? Aham. Ih, mano. Eu acho que eu... Mano, sim. Eu acho que eu não tenho que ter... Mano, eu acho que eu não tenho que ter stand, tá ligado? Deixa eu ver. Cara, você ganhou o The Ward, mano. The Ward, se eu não me engano, é o Jojo mais forte, não? Calma, já até sei o que eu vou fazer. Já até sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. Como que eu uso o negócio? Você ganhou o Jojo? Cara... Como que eu uso esse coração de... Eu te dropo aqui, ó. Eu te dropo. Não é o coração. É a costela que você tem que usar. Mano, olha ele com o Jojo, velho. Caraca, mano. Mas que roubado. Mano, o Rhinos vai ganhar isso aqui. Scary Monster. Não, o Rhinos vai ganhar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Tipo, o Rhinos vai ganhar. Tipo, o cara tá de The Road, tá ligado? Não, não tem como. Você pode pegar mais de um? Então, é isso que eu quero ver, mano. Se dá pra pegar mais de um. Você ficou com um de vida e depois você fez o quê, Rhinos? Não, daí eu fui olhar o inventário pra ver se eu tinha alguma coisa. E daí lá tinha um The Road, tá ligado? E quando você usou, gastou o seu negócio? Não gastou? O seu item de hoje, ó. Eu acho que você tem que ser escolhido. É, o meu não gasta mais. Você tem que ser escolhido. Eu posso parar o tempo? Você pode. Cara, você pegou mais apelão, velho. É, eu não consegui pegar outro Jojo. Caraca, você tem que ser escolhido. Eu dei outro também. Você tem que ser escolhido. Caraca, mano. Mas deu azar, hein? Ele deu a sorte, mano. Nossa, velho. Bom, mas o Adam é legal. Tipo assim, deixa eu ver qual o seu. Ah, você pegou do dinossauro, velho. Que da hora. Vamos aí. Caraca, que da hora. Calma, é com o botão direito, eu acho. Apareceu em breve. Caraca, que massa. Ah, galera, mano. Tipo, essa Adam é bacana, velho. Tipo, a Adam é bacana. Eu não entendo muito bem ainda. Vocês que entendem. Se vocês explicar mais sobre a Adam nos comentários. Eu posso fazer um segundo vídeo testando essa Adam. Porque, tipo... Cara, de verdade. Eu gostei muito dessa Adam. Demais, velho. Tipo, é uma Adam bem interessante. Uma Adam bem da hora, velho. Cara, só que foi o que eu falei. Eu explorei bem pouco dessa Adam, mano. Sem de TP. Cara, eu tenho sem de TP. Deixa eu ver aqui. Peguei essa flecha. Ô, Gabi, você ganhou o poder? Ô, Gabi, com licença. Ah, essa flecha eu já tenho, velho. Você ganhou efeito, Crazy. Ganhei. Sim. O meu não deu efeito. Apareceu em breve. Com o botão direito? Com o botão direito? Sim. Olha, eu fechei e apareceu em breve. Vixe, ela pegou um que tem em breve, velho. Que triste, mano. Nossa, não é a mesma coisa de nada. É, então. Aí, galera, só pra avisar pra vocês, tá? Vê, vê, ficou on, tá? Ah, calma, calma, calma. Na moral, calma, calma. Não, por que calma? Ela tá perto de mim. Mano, sabe que eu... Mano, eu vou ruxar em você, Rinos. Ah, ela... Ah, então, você só perdeu os seus itens, Gabi. Mas você ainda tem vida, tá? Tá aqui esses itens, mano. E aí, Crazy. Cadê você? Atrás. Atrás. Bom, meu poder não tá funcionando. Legal, bacana. Interessante. Beleza. Ah, legal. Aqui pra tua. Aí, apelou. Legal, legal, Rinos. Legal, legal. Não tem PVP. Tipo, o Rinos me deu um tapa, aí eu morri e já crashou meu Minecraft, velho. É. Crassou meu Minecraft. É, rapaziada. Essa é a Adam de Jojo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Largou meu Minecraft. E eu acho que eu vou fazer outro vídeo dela, mano. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo dela, que é uma Adam bem interessante pra se jogar. Mas, é isso, galera. Não tem o que eu falar. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. É nóis. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo.